Então vamos falar de impostos sobre games, mais precisamente de impostos sobre games vendidos da forma digital, como é o caso da Steam e da Origin, para citar apenas dois serviços, talvez os mais famosos do setor. Para a gente falar sobre isso, vamos primeiro fazer um resgate histórico aqui de alguns meses. Você se lembra do projeto Jogo Justo? Projeto que pretendia, ou pretende, não sei se ele continua para falar a verdade, diminuir os impostos sobre games e sobre consoles para que eles se tornem mais acessíveis ao público, para que ele não seja tão caro no final das contas? É a campanha que gerou hashtags no Twitter, uma certa militância em fóruns e sites da internet, envolveu os gamers e tudo mais. Pois bem, esse projeto Jogo Justo foi liderado e idealizado pelo Sr. Moacir Alves Jr., presidente da AC Games, Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games. Pois bem, o Sr. Moacir Alves Jr., com toda essa militância e esse apoio que recebeu dos gamers durante o projeto Jogo Justo, foi recentemente nomeado consultor do governo federal para assuntos relacionados a jogos eletrônicos e conteúdos digitais. Basicamente, ele vai ser um conselheiro dos políticos quando o tema for gamer. Tudo que for lei, projeto, que envolva videogame, jogos eletrônicos, aqui no Brasil, o Sr. Moacir Alves Jr. deve entrar como conselheiro para clarear um pouco as ideias dos políticos, para que eles não criem leis, projetos no escuro, como alguns senhores já tentaram fazer, como, por exemplo, proibir a venda de jogos que fossem ofensivos a religiões e a costumes, sem estar embasado muito nas coisas. Mas, enfim, esse não é o foco aqui agora. Pois bem, o Sr. Moacir Alves Jr., então, finalmente chegou em Brasília, Distrito Federal, e, numa declaração que ele fez no Game World deste ano, no qual ele estava presente, foi no primeiro dia, na sexta-feira, ele falou que nós, gamers, passamos para o próximo nível. Agora é possível que consigamos baixar a carga tributária sobre os jogos, sobre os consoles, ainda neste ano, 2012, de uma forma mais eficiente. Ou seja, parece que a realidade aí, que o Moacir, estava realmente trazendo coisas positivas, bacanas, para a realidade gamer brasileira, não é? Mas, nem tudo é como a gente imagina ou espera. Caiu na internet, foi divulgado, na verdade, na internet, no YouTube, uma entrevista que ele concedeu para os alunos do Centro Universitário Senac, do curso de audiovisual, em que ele, entre outras coisas, fala sobre uma ideia, um projeto, que ele deixa claro que pretende fazer, assim que tiver a oportunidade, que é regulamentar e, por tabela, acabar criando impostos sobre o comércio digital de games. Se não criar, pelo menos já aplicar algo, impostos existentes, sobre o comércio digital, como é o caso da Steam e da Origin. E antes que você já comece a cuspir fogo, já fazer ameaças de morte fictistas, que você só consegue fazer pela internet, e por aí vai, vamos tentar entender um pouquinho a lógica do Sr. Moacir por trás dessa declaração. Pois bem, sistemas de venda digital, como é a Steam, como é a Origin, não pagam impostos aqui no Brasil, afinal de contas, não há nenhuma regulamentação sobre esse tipo de serviço aqui no Brasil. Sem pagar esses impostos, o preço dos jogos, dos games, na Steam e na Origin, são mais baixos do que a média nacional. Por tabela, você vai acabar procurando um jogo original mais barato, que é na Steam e na Origin, o que garante a venda e o retorno financeiro para eles. Esse sucesso garantido, por sua vez, faz com que não haja interesse dessas empresas, de instalar um escritório, uma sede, colocar um servidor aqui no Brasil. Afinal, com ou sem sede, com ou sem servidor, com ou sem escritório, eles vão continuar vendendo muito bem, porque o game é barato. Sem essa sede, sem esse escritório, não se cria emprego aqui no Brasil, e não se cria uma realidade, não se cria uma base gamer aqui no Brasil. Sem essa base, sem esse emprego, sem essa realidade, nós não temos um maior desenvolvimento. E assim, a gente permanece nesse nosso ostracismo gamer. Nessa realidade de impostos altos, de games caros, de poucas empresas interessadas no Brasil. Soma-se o fato de que essa venda de jogos digitais, desses games digitais, pode até ser considerada como uma concorrência desleal por algumas lojas. Afinal, a loja paga impostos para vender o seu jogo na forma física, lá na caixinha, com o CD lá dentro, com o manual de instrução e tudo mais. Coisas que a Steam Origin não fazem, porque eles não pagam impostos. Como exemplo, basta você ir em uma loja e ver o preço de um jogo na loja, e depois ver o preço desse mesmo jogo no Origin, no Steam. E essa diferença ainda vai ficar mais absurda, se na loja você for ver o preço do jogo para console, e depois comprar com esse mesmo jogo, só que versão PC, obviamente, na Steam na Origin. A diferença pode passar de 100 reais facilmente em alguns casos. Até então, a lógica parece que faz sentido, e que o que o Moacir está falando, de fato, vale a pena ser analisado. Qual o problema? É que isso pode dar muito, mas muito errado. Criando essas leis, e por tabela, aplicando impostos sobre o comércio digital, o custo do serviço cresce, e você acha que vai sobrar para quem? Que a Valve, lá com a Steam, vai segurar esse prejuízo, esse custo elevado a mais, aliás? Que a EA, então, é a EA, se é que você me entende, vai, então, arcar com esse custo a mais? É óbvio que não. Porque ele vai repassar para mim, para você, e para todo mundo que for comprar na Origin, na Steam. A gente vai pagar por isso. Não só no bolso. Por quê? Além disso, forçar empresas como a Steam ou a Origin a seguir regras exclusivas do Brasil, de que vai ter que ter um escritório, vai ter que pagar imposto X, Y, Z, vai ter que seguir X, Y, Z regra, pode acabar desestimulando essas empresas a oferecer o seu serviço no Brasil. No futuro mais pessimista, mais plausível, isso poderia fazer com que esse serviço, no final das contas, fosse cancelado. Na final das contas, eles vão ter que demandar esforço, trabalho para se adaptar a regras, a leis do Brasil. Coisa que, provavelmente, em outros países, eles não têm que se adaptar. Por fim, mas não menos relevante, vale lembrar que a AC Games, por este dia, pelo Sr. Márcio e Raul Schuner, tem como um dos principais associados a UZ Games, talvez a maior franquia de loja de games físicos no Brasil. E é muito interessante, seria muito interessante, para lojistas como a UZ Games, encontrar uma realidade onde a venda física e digital fosse mais equilibrada, onde a venda digital fosse tributada para que os seus preços ficassem mais próximos com os preços de lojas. E isso sem cair, é claro, na discussão já chapada, já clássica, de que isso vai acabar incentivando a pirataria no final das contas, porque o preço vai subir. E isso já se ouviu, já se repetiu em diversas outras oportunidades. Essa é apenas mais suma que está querendo se criar. E aí a gente pensa, né, pô, o cara que estava defendendo o jogo justo, estava definindo de mil os impostos para que todo mundo tivesse acesso. E agora vem com essa, a gente tem que parar para pensar um pouco, né, será que realmente ele estava pensando nos gamers, na classe gamers? Será que a gente pode chamar os gamers de uma classe? Enfim, será que ele não está escutando mais a realidade de lojistas, como é o caso da UZ Games? Eu espero aqui estar defecando pela boca, estar só especulando para que isso não seja uma verdade. Mas, a meu ver, faz muito mais sentido ele estar escutando o seu próprio bolso e o bolso de alguns poucos. Para você que ficou interessado aí na entrevista que é velho completo, está aparecendo aí o link no vídeo, programa Checkpoint, repetindo esses créditos, realizado pelos alunos do quinto semestre de bacharelado em audiovisual do Centro Universitário Senac. Aliás, a vocês, alunos responsáveis por esse vídeo aí, meus parabéns, eu não sei se vocês tinham noção quando gravaram, mas vocês estão com um material aí que provavelmente vai dar muito o que falar na rede, pelo menos em parte da rede, durante um bom tempo. E eu espero que, talvez seja por atenção minha, imaginar que o Mocer veja esse vídeo aqui, num canal que tem tão pouca gente seguindo, mas que ele venha a público para se retratar, para pelo menos explicar direito o que ele quis dizer nessa entrevista. Porque é muito, muito decepcionante ver esse tipo de coisa de alguém que defendia e dizia defender jogos justos.